Estou aqui com o presidente do Detran, com quem nós vamos conversar agora, para saber justamente isso. Valdir, quem que são esses funcionários e qual que era o papel de cada um deles nessa ação fraudulenta? Nós encontramos inicialmente, nesse trabalho de inteligência do Detran, nós criamos uma inteligência aqui, num primeiro trabalho, mais de 500 veículos que foram transferidos de pessoas. A ação acontecia pelos próprios servidores, com a ajuda de proprietários de lojas de veículos, com a ajuda de maus despachantes e com a ajuda de funcionários de cartório. Além da Sirietran em Aparecida, nós já temos indícios do trabalho de inteligência realizado por nossa equipe, já nesses dois meses à frente do Detran. Outra Sirietran é que nós teremos problemas sérios e que vamos apurar a conduta de todas essas pessoas e encaminhar a Polícia Civil para que possa fazer, apontar os autores, para que haja denúncia pelo Ministério Público e o Poder Judiciário possa conceder as medidas cautelares e depois condenar esses servidores. Agora, delegado, de posse das investigações, a gente nota que, além desses colaboradores que foram afastados, os 10, tinha um esquema criminoso muito grande, porque também tinha participação de alguns despachantes, donos de garagens. A investigação apontou quantas pessoas aproximadamente estavam envolvidas direta e indiretamente com esse esquema criminoso? Na verdade, nós vamos chegar a dezenas de pessoas envolvidas, desde funcionários de cartórios, despachantes, proprietários de lojas de veículos. Na verdade, eles montaram uma grande organização criminosa para poder transferir a propriedade de veículos. Além de inserir dados adulterados, eles criaram um requerimento onde ele pegava, sem ter o certificado do veículo, ele fazia a transferência da propriedade do veículo. Alguns desses proprietários, eles participaram direto ou indiretamente ou foram vítimas. Na verdade, os proprietários são vítimas. São terceiros ou proprietários de lojas de veículos, donos de oficinas. São terceiros que são em parceria, em macumunados com os servidores do Vietrans, ou autores dessas condutas. O Siretran de Aparecida é fechado, por enquanto, por tempo indeterminado? Não, definitivamente. Não vamos ter mais Siretran Aparecida. Não vai abrir mais? Não, não. Uma casa toda contaminada. Como você vai abrir de novo esse trem? Os funcionários de bem que estão lá, nós estamos mandando já para os VAPT e VUPTS, vão ser treinados para atender num novo modelo, mais moderno, mas esse lugar não tem mais como funcionar.